Oi galera, hoje eu tô aqui com a minha amiga Fernanda Vem cá, um, dois, três, cinco Ah, não acredito que começou a partida bem na hora que eu comecei a gravar Eu não queria comer, cara Eu fiz a abertura já Meu gravador já pegou errado, isso sim Não vai sair da voz no vídeo, depois eu vou ter que fazer narrar com por cima, então eu tô nem aqui É, eu tô aqui, hackando um PC Vai já, de quem é? Sou eu, cadê você? Eu errei aqui Foi Ai, o marretão tá aqui Meu Deus, ela é você Eu não partei mal, cara, é eu Sou eu Oh, meu Deus, fui pego Eu vou morrer Não sei por que minha voz está tão grossa, ela é grossa sim, mas nem tanto, entende? Na gravação sai grossa deve ser por causa da timidez, demonstração da minha voz, sem ser com timidez Eu não vou botar no PC, não Você não é doido, né, de botar no PC? Achei outro Olha, eu vou botar no shorts do YouTube Sim Olha, tô no outro PC Deixa o like Deixa o like O que foi falando? Não, ai, eu odeio esse negócio de você estar pulando Você pula muito lento É, muito ruim isso Ah não, fui pego Meu Deus F pra mim É bem legal pra você ficar Eu vou pôr Vai ficar bem azulzinho, vai adorar Eu tava usando uma esquinha azul agora pouco, depois eu mostro pra você, vai ficar bem bonitinho Nossa, ninguém me salva Vai ser um pouquinho complicado de salvar aí, sabe? Nossa, um anjo apareceu aqui e me salvou Nossa, o povo é rápido Nossa, a menina, ela ficou parada Ela me viu e ficou parada Eu tô te vendo Ela ficou parada E ela tava se mexendo Foi ela que te salvou? Não Ah, então eu nem contei de salvar ela Porque ela não salvou ninguém Tava hackeando Eu tô te vendo Ah, achei a salve, salve todo mundo É uma menininha de toca vermelho Sozinho, é Nossa, ela apareceu quando eu jogava marretão Eu literalmente arriscava minha vida por todo mundo E desde um despolgado Não salvava minha vida É Ah, não Pera de hackear Não pode Eu hackei o PC enquanto eu sou marretão Não pode Tá proibido de hackear Oh, meu Deus Agora eu vou morrer Você quer me deixar sozinha no meu salão Você quer me deixar sozinha no meu salão? Posso bater do meu salão? Falta um pouquinho pra hackear o PC Adeternamento Pra ficar bonito Olha, esse aqui é um anjo Ah, não Não me salvou Ah, não Meu Deus Você bugou Ah, não Você bugou Eu sou o foco de você Não, é que você tá morrendo Porque a menina Ela salvou todo mundo Ela se escapou Mais um PC se foi Deu uma chance pra menina Que tava salvando todo mundo Que achei ela Boazinha Lembrou eu Quando a minha equipe Era parecida com ela Ah, sem robô Entendi Nossa, quando eu comecei meu canal Eu ainda tinha Ai, quem tem robô Eu demorei pra comprar robô Eu nunca comprei, não Se eu olhar os meus antigos vídeos Você acha que os meus vídeos tem robô? Eu também não tinha muito robô Literalmente só tinha um Nossa, minhas edições eram péssimas Mas já é péssimas Minhas edições antigas E era pior ainda Já fui Olha outra menina Foi no mestre? Deixa eu ver Ela já escapou Ah, tá Achei que ela tava no mestre Essa partida Foi um fiasco pra mim Não, toda vez que eu tô gravando Eu vou mal Marretão É sempre isso que acontece Eu não gosto de gravar Marretão Por causa disso Só que eu gosto Não é ela Que tava salvando todo mundo É outra Essa aqui, ó É, ela deu um oi aqui Não, é que deu um oi É a level 69 Ela deu primeiro Depois foi ela Ah, tá Ah, tá Entendi Olha como eu tô pálida Eu tava hoje de manhã com a Docinho Com a Alice Isso é sobrevivente Mais uma vez Porque era um azul pastel Que eu tava usando E ela tava usando rosa Que ela sempre usa rosa Daí eu tava me parecendo Algo Don Doce Nossa, o Marretão aqui Nasceu do meu lado Aí eu fui pego É quem é o Marretão? É o anjo da guarda É o anjo da guarda Ai, que praça de você Vai no labirinto sim Ah, te pegou? Sim É camper? Sim Merda Tô indo Eu tô perto Eu tô bem pertinho Quando ela sair de perto É minha vida Ok Ela não vai sair Corre, cor Corre, corre Oi Bem, fecha a porta Ela me achou Ela me achou Ela tá camperando Ela tá camperando aí, né Tá Ô, Kawa Ela tá perto de mim Terminei um PC Ô, Kawa Não tem como te salvar por aí, não Vou tentar dar a volta Ela me viu, Kawa Ela me viu Eu não tinha, eu não tinha Eu não tinha de mal Eu não tinha, eu não tinha Corre Ô, laguei Escapei Escapou? Escapei Achei, pensei Aonde? Numa sala cinza A sala, ah, aquela dos escritórios? Acho que é Mas para, é Tá indo aí Ela tá aí, amigo Me viu Tô indo Oi Olá Olá Ok Tô com o fone quase na boca É complicado Eu aqui nem tô usando fone Meu fone quebrou E meu celular Ele é ruim pra jogar Porque a partir de baque Dele que encaixa o fone Daí não sai a voz Vem cá Não vai aí, Kawa Ela tá aí Peraí Pega uma bombaca Aqui na porta Sabe aquela sala Que é do lado da sala Gêmeas E do lado da sala Cinza Ela tem PC Sim Tô indo aí Tá Tô raqueando Ô, desistiu É bem capaz de eu pegar o pescoço dela Eu já não tinha Ah, que raiva Eu já Era só aquele Pensei Moças Eu não pedi Esperar Ó, que raiva É assim Meu cabelo Gostei Gostou? Aham Adorei Ficou ótimo Meu cabelo é de verde É cachado Mas não tinha cabelo cachado Bonito no robótipo Eu nunca escolhi esse aqui O que tu vai fazer o cabelo De verdade Com o robótipo branco? A mataca do meu cabelo é castanho É Eu não sou velha na vida real, não Olha, sou eu É tu, era tu Ih, é o Cauã Então tá, né Cauã Oi Sabe a casa branca? Você sabe como volta o buraco? Tipo assim, dá pra sair pelo buraco Mas não dá pra voltar Como assim? Aquele buraquinho que tem na casa branca Não dá pra voltar por ele Olha, que achei Eu queria saber fazer isso Ficou muito ruim Deu bloque Eu nem tive Eu só vi uma luz amarela Igual gemas Igual prima E não E é o que bugou a tela E começa a dar de cara na parede E começa a pular na parede Em vez de pular na janela Você deve perceber Que eu faço isso muitas vezes Olha, vai virar sorvete Sim Essa marreta Deixa eu fazer marreta Ai, ai, que engolbeu Essa marreta Essa marreta era muito broken? Não dá pra ter não Nossa, eu nunca tinha uma marreta que não desse tanto broken Sai daqui Sou camper Ai, meu leu Mas já Eu nem saí direito Peguei a sua amiguinha Não era a sua família É, mas ela te salvou Tá muito longe Lloyd falou pra mim que ele te passou É mentira dele Eu vi Eu joguei com ele hoje E eu tava na frente dele Ai, que você passou ele de novo É que ele perguntou Ele veio pra mim E perguntou qual level que você tava A última vez que eu cheguei jogado com você Tava no level 54 E dele tava no level 54 Ovo Oh, meu Deus Eu ia salvar ela Deixa eu salvar ela Não, já era pra vocês Abre a sorvete Deixa eu salvar essa Mostra pra ela Que eu tentei salvar Olha Ah, não Me solta Ah lá, 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 lá Não Seu pau, vai Não dá broken Ah, não deu Eu tentei salvar Tentei te salvar Mas ele não deixou Me metou Olha Olha As duas Não vão conseguir se salvar É, velossomente Ah, essa menina aqui Cabelo preto Nem tentou me salvar Pode ter raiva Eu vou dedar Essa menina de cabelo preto Ela tá no buraquinho Tô vendo Ela tá aqui Ela vai abrir A fugir pela porta Ela te viu Vai se esconder Atrás da mesa Saiu Vai se esconder Atrás da mesa Ai, que burro Tá esperando Perto do buraquinho Pra ver se tá perto Ah, sei que avasou Você tá me ouvindo? Tô Ai, ó Tenta pegar a menina Do buraquinho Que a outra tá longa Ih, a menina saiu Já do buraquinho Não, ela tá no celeiro A menina saiu Eu vou lá Ela não me salvou Nem tentou me salvar Eu não deixei Pois eu não deixei Ela não deixou Eles tão aqui, não tão Não, não tão mais aí não As duas tão bem longe O nome dela é iludida O nome dela é iludida É, tô bugado Ela já foi embora Daí, Paulo Tem dois PC aqui As duas tão no mesmo lugar As duas tão no mesmo lugar Uma ficou e ficar Se você aproveitava Se a outra tá aplicada Voltou a andar O que que ela tá fazendo da vida? Eu não sei Sabe essa Mariana Blocks Game? Hã? Tá Tá andando no segundo andar Perto Tipo, fazendo nada No segundo andar Aqui, achei ela Ela desceu do buraco Ela tava esperando Pra ver se você saia do PC Ai, estão de doação Com minha cara Ah, dá raiva Quando isso acontece Oh meu Deus Dá a volta Que ela caiu do buraco Vou capturar essa aqui Ih, perdeu a outra Ai, a gente cai Não Dá uma raiva Isso dá muita raiva Sai daí Que eu falo Onde ela foi Eu tô burbugado O que ela tá fazendo? Ah, tá doendo Ah, tá doendo Ah, tá doendo Ah, não Ah, não Pouco Aí, é isso Prontinho Ganhei Tchau E depois Tchau